Antecipar as férias dos jogadores. E também tem uma coisa assim, né Farid? A gente tá aqui agora discutindo, pô, o Grêmio... Pô, o Passinho tava falando. Agora, só pra a campanha do Grêmio no ano, pra mim é extraordinária. É isso que eu ia falar. É uma baita campanha do Grêmio. É onde eu ia chegar. Exatamente onde eu ia chegar. Porque a gente tá tratando o Grêmio como título, até tá um pouco... Pô, o Grêmio podia tá brigando um pouco mais. Mas cara, o Grêmio veio da Série B no ano passado. Ah, o Grêmio não pode se contentar porque é o Grêmio. Tudo bem, eu também acho isso. O Grêmio sempre tem que brigar lá em cima. Mas poxa, era um time que, antes de vir o Renato com o Roger, a gente ia falar assim, cara, esse Grêmio ano que vem, o que vai ser do Grêmio ano que vem? Vai cair de novo. E aí vem o Renato, o ânimo é outro, o Grêmio termina um ano melhor. E mesmo assim, uma Série B difícil que foi pro Grêmio. Muito muito complicada, encardida. Muito com o Cruzeiro que já tinha ido. Disparado. Eu mandei ontem pra ti, Farid. A gente até falava sobre... Tá em Cruzeiro, teu amigo Gil Cabuloso tá vendo a live. Grande, Gil. Abraço pro Gil aí. Logo mais nos vemos de novo em Minas lá, não com o Cruzeiro, mas com o Atlético. Eu mandei ontem pra ti, Farid, um texto que falava sobre isso. Muita gente fala que existem times na frente do Grêmio que tem um elenco pior do que o Grêmio. Mas também tem que ser falado que o Grêmio está na frente com o seu elenco muito pior do que Flamengo, do que... Cara, a gente... Palmeiras. Beleza. A gente perdeu uma Libertadão, uma Copa do Brasil feia agora com o Flamengo, duas derrotas. Mas, cara... E vamos lá, Farid. de aqui em off, revelar um bastidor aqui. A gente conversou com o Kalefi naquela semana. E ele falou, cara, mas como é que ganha esses caras aí? É difícil. Então... E agora que vamos trazer o Tite pra melhorar ainda mais. É, então assim... O Grêmio... É, a gente fala assim, ah, mas o São Paulo ganhou, sim. Lucas Moura. Lucas e Rames Rodrigues. O Rames até, né? Até a Rames. O Rames não teve participação. Mas o Lucas jogou muito. Mas o Lucas estoa, né? O Lucas, esse é o Orconcurti. E ganhou um jogo só, né? Ele não garantiu a presença dele ano que vem no São Paulo, mas é uma possibilidade. Ele também não descartou. Ele disse que ele vai estudar. Porque se ele não ficar no São Paulo, o São Paulo caiu 80%. É, ele fez toda a diferença. Toda a diferença. São Paulo que vai abrir uma lista de dispensa, tendo como cabeça da lista o... Alexandre Pato? O nosso amigo Alexandre Pato. Ah, vai ser já? Vai. Ele não joga, né? Não renovou. É. Puta merda. Fez dois gols, eu acho, né? São o time passado. É. Agora, em contrapartida, o Grêmio já trata da renovação do Luan. Eu acho que trata bem. Pois é. É o jogador que a gente tá torcendo pra que volte em alto nível, né? Merece uma chance, cara. Merece, merece mais uma chance. Acho que ele tá fazendo por merecer, pelo menos, o noticiário que a gente vê, assim, que a gente colhe dentro do clube, que é o jogador que tá se dedicando, tá se forçando, né? Tá em trabalhar na folga, tá dando aquele extra pra voltar a ser o Luan. Ele ficou muito tempo parado. É difícil o jogador voltar depois de muito tempo parado, assim. Mas a gente quer ver aquele Luan de novo. E nada melhor do que ele ficar em mais um ano, né? Olha, eu vou te dizer, se voltar 50% do que era o Luan, já era excepcional. O Luan, o Grêmio... Seria o grande parceiro de Soares no ataque. É verdade. Grande parceiro do Luizinho. Sim, é melhor que todos que tentaram. Pelo amor de Deus. Cara, o Luan, 50%, é titular do Grêmio. Meio campo, a segunda função... Faz na frente com o Soares. O Cristaldo, por exemplo, ele tá numa decadência técnica, me parece. Não é nem pela perda do pênalti no último jogo. Não, há horas ele vem mal. Já faz um tempinho que ele vem. Como o Carbajo também. O Carbajo também. Mas o Luan, 50% do Luan joga mais, né? E se o Luan tivesse feito, e o C não existe, mas aquele golo de pênalti contra o Corinthians, eu acho que o Grêmio renovava até mais. Será que era ele que ia bater o pênalti? Ele já tava no gol. Agora, eu vi uma notícia que o Messi pode estar indo pro News Old Boys, ou tava com... Em 2025. Ah, só em 2025? É. Ele termina o contrato... Eu já tava com a esperança que o Soares ia ter ficado.